Olá a todos meus queridos e minhas queridas do Siglo de Leão, eu vou fazer a vossa mensagem, a mensagem importante da espiritualidade, aquilo que eles acham mais importante de comunicar até vocês. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, como eu sempre vos digo, não forcem as mensagens, se sentirem que a mensagem não é para vocês, soltem, ou se sentirem que há algo que vocês no momento não conseguem enquadrar, solta também ao Universo, uma vez que o Universo tem o seu próprio tempo e a espiritualidade, traz às vezes informações de situações que ainda não surgiram na nossa vida, por isso se sentirem que há algo que não conseguem entender ou não conseguem enquadrar, libertem ao Universo. Há as pessoas que procuram consulta privada abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontrarão o Instagram e o e-mail do Spotlight Tarot, através destes dois contatos, vocês entram em contato direto comigo, obtêm as informações necessárias em relação às consultas, aos outros tipos de serviços disponíveis, e também em relação ao curso de Tarot, e quem entra no meu Instagram irá ver alguns dos meus trabalhos artesanais, manuais, que vocês também podem personalizar ao vosso gosto, à vossa personalidade e adquiri-los. Façam sempre as vossas perguntas, seja em que área ou em que situação sejam necessárias para vocês. Quero também agradecer do fundo do meu coração o vosso apoio ao canal do YouTube, gratidão profunda em meu nome, em nome da espiritualidade, porque é através desta interação dos vossos likes, dos vossos comentários, das vossas partilhas, que faz com que este canal se mantenha, mas acima de tudo faz com que estas mensagens alcancem outros seres de luz, que necessitam às vezes de um apoio, de um conselho e direcionamento divino também nas suas vidas. Eu vou utilizar estes 5 decks de Tarot, que vocês estão a ver na minha frente. Eu vou fazer o meu pedido, a minha invocação de todos os seres de luz, como sempre faço, mas é todos ao mesmo tempo, para não estar a fazer de forma individual para cada deck, e depois perderia muito tempo. Vamos ver então o que a espiritualidade quer trazer de mais importante para vocês. O tema. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, e em nome do Sagrado Coração de Jesus, mostrai-me, por favor, mensagem mais importante para o signo de leão. Eu invoco todos os arcanjos, serfins, carabins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e que me mostrem tudo aquilo que devo comunicar, ou seja, apenas o veículo da comunicação. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão. Gratidão, grata por tudo. Eu vou colocar o tarot, os dois decks de tarot de lado, e vou começar com a energia do Leon Norman e o Keeper, e depois, então, vou justificar com o tarot. Vamos tirar, então, seis lâminas para saber qual é a mensagem importante que vos quer trazer a espiritualidade. Mostrem, por favor, seis lâminas para o signo de leão, por favor, qual é a mensagem importante, por favor, para o leão. Gratidão, mostrem-me de forma clara e precisa. Seis lâminas, por favor, para o signo de leão. Vocês têm a mulher. Esta pessoa pode ser a pessoa que vocês estão a lidar, ou a vossa própria energia, porque é uma leitura geral. Anúncios. Esta carta, para além de ser a energia da mulher, é como se houvesse uma certa expectativa. Porque esta pessoa está a olhar para o lado de fora. Ela está dentro de casa, mas está a olhar para a janela, para o lado de fora. Há aqui uma expectativa em relação a algo novo, ou algo, há um início, ou anúncios que possam chegar até vocês. Novidades. Os dados. A morte, ou o caixão. Temos aqui um casal. Temos aqui um casal. O homem. E o coração. Como eu digo, esta mulher pode ser a vossa energia, ou alguém com quem vocês estão a lidar. E é como se houvesse uma certa ansiedade, uma certa perspectiva por parte desta pessoa. Porque a gente, quando coloca a mão da forma que ela tem sobre o peito, é como se houvesse uma certa ansiedade, uma certa insegurança, ou incerteza. Sobre os anúncios, ou sobre este início, há uma certa expectativa. Mas, como eu digo, a gente, quando coloca a mão do jeito que está na lâmina, às vezes, é uma certa ansiedade, uma certa dúvida, sobre a própria perspectiva. Sobre o relacionamento, ou sobre o contacto que existe. Mostra-me-te mais, por favor. Mostra-me-te, por favor, o que mais me podem dizer. Vamos ver o que é estas energias com o Kipo. Mostra-me, por favor, o que é a energia da mulher. Vou fechar um bocadinho, que é para depois poder justificá-las. Mostra-me, por favor, o que é esta energia da mulher. Eu estou a dizer que há aqui uma expectativa desta pessoa que está a deixá-la meia que ansiosa, ou com algum tipo de insegurança. Porque aqui pode mostrar algum tipo de mudança, ou necessidade de mudança, ou que tenha a ver com estas cegonhas, com o anúncio, com o novo. Mostra-me aqui as cegonhas. As cegonhas, por favor. A honra. Os dados. Mostra-me os dados, por favor. aqui fala da saúde. Um momento de saúde, ou de desequilíbrio, como é? Instabilidade de saúde. Porque fala da má saúde aqui. Mostra-me que este caixão, o homem próspero, porque este é o homem próspero, é o homem que tem algum tipo de estatuto, de estabilidade. Junto com este homem, a tal energia do casal, há aqui a carta da pobreza. E estão a ver, olha, a mensagem preocupante, e esta mulher tem exatamente a mão no mesmo sítio, que é esta energia principal. Estão a ver? Há aqui algum tipo de mensagem, anúncio, porque a cegonha fala em anúncio, que pode preocupar um casal. Principalmente o lado feminino deste casal. É como se ela achasse que esta notícia, que pode ter a ver com a saúde, de alguém, pode trazer algum tipo de mudança ao seu relacionamento. Ao seu relacionamento. A mulher privilegiada. Interessante a vossa energia. Vamos ver o que nos diz que não está lá. Há aqui uma preocupação. Há aqui uma preocupação que pode, uma preocupação, uma situação que pode surgir dentro de um vínculo ou dentro de um relacionamento, que tenha a ver ou possa ter a ver com saúde. e que esta informação é como se trouxesse uma preocupação ou uma instabilidade, uma certa insegurança em relação ao futuro. Em relação ao que esta mensagem, ao que este anúncio poderá trazer em relação ao futuro. Mostra-me, por favor, com o tarot. Porque os dados com a saúde é como se houvesse realmente os dados o que é? É um jogo de azar onde a gente procura a sorte. E é algo que a gente não sabe o que vem. Há uma mudança. Há uma mudança. ou esta situação de saúde seja de alguém dentro do casal ou homem ou mulher ou de alguém que de alguma forma traz insegurança a esta mulher. Vamos ver o que é que nos disto montado. Mostra-me, por favor, o que é a mulher. Porque eu sinto aquela mulher realmente e eu por acaso disse isso e ela e saí-me aqui é como se houvesse uma certa preocupação em relação ao sentimento ou em relação ao desenvolvimento que pode trazer esta situação ao relacionamento ou ao vínculo. E este relacionamento vocês vão enquadrar tanto em questões de trabalho como amor como família. Há aqui uma mensagem que deixa alguém neste caso do lado feminino preocupado com as mudanças que podem surgir com este anúncio. Estão a ver a informação? Há aqui informação, há aqui mensagens ou comunicação em que esta mulher vai ficar insegura. insegura. É como se não tivesse certeza do que esta informação ou de que esta situação poderá trazer a esta situação específica. Cabaleiro 8 de bastos. Mostra-me o que é o anúncio. 7 de bastos 5 de ouros. O que é os dados? O que é os dados? Por favor. 5 de espadas. 7 copas. Mostra-me o que é o caixão. a comunicação ou o acontecimento repentino. O louco. O homem. A carta do homem, por favor. A força. 3 de bastos. O coração. Por favor. Mostra-me o que é o coração. 6 de bastos. E a estrela. Fundo deck 7 euros. Deixem-me clarificar o keeper. Vamos clarificar agora o keeper. Vamos clarificar para trazer a mensagem no todo. Mostra-me o que é esta mudança. O que é a mudança? 6 de espadas. E eu estou a dizer que há aqui algum tipo de realmente informação rápida, inesperada, que vai causar mudança e essa mudança causa incerteza ou irá causar incerteza nesta situação. cabaleiro de espada. Cabaleiro de espada e estou a dizer que vai haver realmente aqui algo repentino. Que pode causar mudanças. Mudanças a nível da incerteza que esta situação pode causar. Deslocações. afastamentos. Há um movimento aqui. Um movimento que é meio que repentino. Cabaleiro de espadas é um movimento rápido. É um movimento rápido. É um movimento às vezes demasiado até rápido. Mostra-me o que é honra. Três de ouros. Rei de espadas. A saúde. Sacerdotizam. Dois de ouros. Mostra-me que este homem o homem estável porque há aqui duas energias de homem. O homem que faz parte com aquele com a mulher que é o casal. E depois temos aqui outro tipo de energia. E namorados. Seja homem ou mulher isso não importa. Cavaleiro de bastos novamente. O que é esta pobreza? Dez de bastos. o sol. O que é esta mensagem preocupante? A morte. E o dois de copas. e eu disse que esta energia da mensagem preocupante é aquela mulher lá de cima. O medo de perder o relacionamento ou o medo de perder a situação à qual se encontra. Por isso é que eu digo que há uma certa incerteza em relação ao futuro. E isto pode envolver realmente situações que envolvam saúde. Ok? Saúde. Porque o Irmita volta a representar a carta da saúde. Saúde ou algum tipo de de perda. Porque o Irmita tanto fala saúde como perda de trabalho. Há um como se fosse uma pausa em algo. Uma pausa em algo. se vocês estão a colocar esta mensagem para um tipo de relacionamento relacionamento mesmo eu acho que vocês têm medo que exista aqui algum tipo de situação que possa trazer instabilidade e não terem a certeza se a pessoa que está ao vosso lado é não ter a certeza da reação ou da atitude da pessoa que está ao vosso lado perante este acontecimento perante esta situação há há muita insegurança em relação ao que o outro ou a que a outra possa tomar como atitude ou como ação deixe-me ver com a hora porque vocês têm medo de uma finalização de um fim que esta pessoa faça talvez uma decisão de mudar de rumo de se afastar é como se vocês tivessem muito medo da decisão desta pessoa da escolha desta pessoa ou vice versa ou vice versa mostra-me que esta mulher e a mudança a mulher e a mudança por favor a celebração eu digo aqui algum tipo de anúncio que esta mulher tem uma perspectiva ou vai ter uma perspectiva diferente em relação a este anúncio mas é numa perspectiva de medo uma perspectiva de insegurança em relação ao seu parceiro ou à sua parceira qual a atitude que ele irá ele ou ela irá tomar perante esta mensagem perante este anúncio mostra-me o que é a segonha e a honra ponto de exclamação não há certeza ponto de exclamação não há certeza é como se tivesse na surpresa mostra-me por favor que são os dados e a má saúde eu estou a dizer que aqui pode realmente haver o medo de haver uma viagem uma deslocação um distanciamento nesta situação ou uma aproximação de alguém a qual há um certo receio desta aproximação a alguém que pode envolver volto a dizer algum tipo de instabilidade na vida desta pessoa eu vou dar um exemplo concreto para vocês entenderem aquilo que eu estou a dizer imaginem que vocês estão como está aqui a mostrar num relacionamento estão num casal imaginem que vem uma informação de um familiar a qual um de vocês até nem se dá muito bem ou que há uma certa resistência no contato dessa pessoa esta informação causar o tal medo a tal dúvida da reaproximação do vosso parceiro ou da vossa parceira com esta pessoa mostrem-me por favor o que é o caixão e o homem dos recursos estrela a proteção divina mostra muito mais o homem e a pobreza é como se houvesse aqui uma perca a pobreza é uma escassez a pobreza é uma escassez gente o caracol mostra-me por favor o que é o coração e a mensagem preocupante a carta da saúde esta carta fala também da saúde eu até vou tirar mais uma para cada lado mostra-me o que é esta celebração mostra-me o que é esta celebração o cão o medo da ruptura eu estou a dizer que há um medo aqui da ruptura da decisão desta pessoa o fogo a estação do ano a primavera primavera não aqui já é o verão esta representa o verão a luz a vela e pode envolver esta carta representa pessoas jovens ou o início e a mulher estamos a falar de uma mulher com cabelos claros castanhos ou castanhos claros não é cabelo escuro é um cabelo claro e a energia da menina que está aqui que é uma menina ou é o início também pode ter cabelos claros porque esta carta estas cartas nestes oráculos eles representam normalmente pessoas concretas situações muito concretas há aqui uma situação a qual vocês não estão à espera definitivamente definitivamente deixem-me ver o que me quer dizer com o fogo o fogo tem a ver com a família de gente e eu digo que há realmente aqui e eu ainda agora dei-vos aquele exemplo familiar isto tem a ver com a família com casa com a pessoa em si própria para a mensagem mas realmente tem a ver com a porque esta carta da estrada ela remete às distâncias às distâncias que pode surgir ou acontecer trazer até a vocês esta situação mas também ela pode significar no lado invertido algum tipo de problema algum tipo de problema familiar algum tipo de problema familiar que pode surgir como eu digo mas há aqui proteção divina eu acho que neste tipo de mensagem eu até vou ver o que é este aqui no invertido a saúde porque há cartas neste deck que têm invertidos e não invertidos são cartas que não têm invertidos por exemplo esta carta não é um invertido esta carta não tem um invertido estas têm invertido esta também a estrada também e por isso é que eu quero ver o que é que me quer dizer principalmente com esta carta aqui porque ela sai de forma positiva e fala em médicos e intervenção médica hospitalização há intervenção médica há necessidade de intervenção médica e eu digo que há aqui algum tipo de preocupação esta energia pode ser alguém abaixo dos 30 anos alguém jovem abaixo dos 30 anos vamos ver o que é que nos diz isto isto não é uma situação alarmante eu não vos quero alarmar eu quero realmente que vocês estejam preparados digamos assim que pode realmente surgir aqui uma situação que envolva uma questão inesperada a qual vocês têm medo ou terão medo que traga consequências na vossa vida futura como eu digo pode ter a ver com problemas familiares ou na área da família situações familiares e de alguma forma esta situação familiar esta pessoa ter medo que vai afetar o relacionamento que vai afetar o relacionamento porque há um medo que esta situação afete uma situação vamos clarificar mostra-me o que é que me querem dizer paz de copas eu digo que vocês têm medo que esta situação afete a lealdade ou afete o compromisso que existe neste par neste casamento derivada desta situação familiar rainha de ouros temperança o de pendurado o sacrifício e a escolha difícil e o namorado já tinha saído ali gente vocês vão enquadrar a vossa situação ok mas há aqui algum tipo de situação o nome de espadas há algum tipo de situação que vai trazer ou pode vir a trazer algum tipo de instabilidade insegurança incerteza à situação à qual você encontra no momento atual trazer dúvidas em relação realmente ao futuro a morte o diálogo a roda da fortuna e o 5 de bastos fundo do deck 2 espadas eu até vou tirar mais clarificações para a vossa mensagem porque eu acho que há realmente aqui um medo muito explícito nesta situação o medo ou uma incerteza rei de ouros 3 de copas o ignito a temperança a justificar a temperança o pares de copas as cartas não se repetiu o pares de copas estava lá na frente a rainha de ouros a rainha de ouros o diabo novamente na preocupação no 9 de espadas o diabo o diabo aqui é o medo gente é o medo que esta situação possa trazer em relação ao desenvolvimento de futuro 5 de bastos 5 de bastos estava aqui o diabo é o 4 de copas a tal comunicação ou a tal oportunidade a tal mudança que surge que causa ou irá causar medo porque há o medo de realmente haver aqui por parte do vosso companheiro por parte da vossa companheira o querer arriscar o querer realmente se calhar ser o apoio desta pessoa desta situação e vocês não se sentem ou vocês ou a vossa companheira não se sente seguros em relação a este apoio rainha de copas rainha de our não se sente seguros em relação ao apoio que vocês possam transmitir a este familiar ou a esta pessoa a este vínculo na vossa vida há muita insegurança por parte do vosso parceiro ou da vossa parceira porque eu sinto que esta situação de saúde não tem tanto a ver nem com vocês nem com o vosso parceiro mas sim com alguém que de alguma forma traz insegurança incertezas ao relacionamento ou à situação que vocês têm neste momento temos muito forte aqui terra água deixa-me ver o que é que está escondido que eu não estou a ver olha jardim a saúde ou a estabilidade o presente ou o buquê o homem o obstáculo e o tempo e o tempo e o tempo no jardim outra vez eu acho que haverá aqui é como se houvesse um medo ou um desgaste neste de haver aqui um distanciamento um distanciamento um distanciamento um distanciamento a mulher a primavera há aqui nesta situação há amor gente há amor e por isso é que por haver amor é que há medo da mudança que esta situação pode trazer a este relacionamento ok há medo muito medo mesmo do que esta situação possa trazer ao vosso momento atual sejam vocês leão seja a pessoa com quem vocês estão a lidar neste momento ou a situação à qual vocês estão neste momento vai trazer muita incerteza principalmente ao lado feminino enquadrem a vocês a mensagem se sentirem que a mensagem não é para vocês soltem-na ao universo há preocupação sobre a decisão quatro de espadas e água é como se houvesse uma perda de afastamento uma perda de distanciamento a decisão que há a torre o mundo o cavaleiro de copas e o dois de copas é como eu digo há um sentimento aqui muito explícito muito claro para mim e por isso é que esta mensagem de instabilidade da situação ou da instabilidade a nível de saúde de alguém representa quase como se fosse um perigo ou uma insegurança ou uma incerteza para alguém a qual vocês neste momento têm algum tipo de contacto vínculo aliança parceria ok meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa situação ao vosso momento se sentirem que não é para vocês soltem esta situação possivelmente ainda não surgiu porque o 3 baixo remete sempre a uma situação de futuro a tal torre que é algo que é inesperado enquadrem se sentir que não é para vocês que não flui soltem eu digo sempre soltem ao universo mas mantenham sempre um olhinho aberto e outro fechado porque há situações que a espiritualidade traz futurísticas são provisões do futuro são energias que já estão presentes no momento da mensagem mas que ainda não surgir que são mais futurísticas ainda irão acontecer meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês é o vosso momento à vossa situação caso sintam que não é para vocês soltem-a o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada e aí